Música E aí galera, sejam bem vindos a outro vídeo aqui da playlist do Super Acadêmico Sobre a questão da transformação do trabalho social da Alba Marinho Pio de Carvalho Falando sobre serviço social, trabalho social e como transformá-lo de maneira a poder transformar a sociedade Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, partilhar e dar uma olhada aí no spot do Apoia-se Vamos lá Então vamos ajudar o Super Acadêmico aqui no Apoia-se É só você clicar aí na primeira link da descrição que você chega lá no Apoia-se e pode apoiar o canal a partir de R$1 Agora você pode ajudar com um pouquinho mais com essa nova premiação aqui com o meu novo livro Sexo e Lebridades Se você apoiar a partir de R$40, apenas R$40, você ganha como recompensa um exemplar aqui do livro Sexo e Lebridades Os relatos secretos do Avel Marques e suas experiências com garotos de programas disponível no Clube de Autores Você pode também pedir ele pelo Clube de Autores, que é o segundo link na descrição do vídeo Mas apoiando o canal no Apoia-se, você vai ter direito a ele de graça Apenas apoiando o canal e aí você tem direito a um exemplar Então vá lá, clica no link e apoie o canal Agora vamos ao conteúdo do vídeo É uma ação profissional técnica que tem uma dimensão política essencial Definindo o trabalho social Prática do trabalho social enquanto prática política desenvolvida no interior das instituições vinculadas ao aparato estatal Então, como a gente já falou em alguns vídeos atrás Dê uma olhada aí na playlist, se você não viu ainda A atuação profissional do serviço social, do assistente social está muito vinculada ao Estado Terceiro setor também, mas principalmente o Estado Já que é o Estado que tem que prover justamente as ações paliativas As ações de correção dos desvios, seja no sentido individual ou grupal Então, como está dentro da instituição estatal Então, eu me lembro que há aqui uma análise Não muito profunda, mas superficial Do papel do Estado Daí a ideia da entrada também do Autocé Um conjunto de teóricos básicos, de bases marxistas que aparecem Já que ele é o cara que pesquisou, que falou sobre os aparelhos ideológicos do Estado Não se deve confundir ação profissional com ação militante Militância política partidária Bom, eu entendi essa fala dela aqui justamente porque Muitas vezes o profissional, ele quer, ele sente o desejo de atuar de maneira militante Em relação a certa questão Mas esquece da ação profissional Então, a ação profissional tem que estar vinculada ao aspecto político Político ideológico É a questão de não poder ser neutra Mas, ao mesmo tempo, não precisa ser necessariamente militante político partidário Aí, tem mais um item aqui Trabalho social como contribuinte para o projeto político do proletariado O trabalho social necessita pôr-se realmente a serviço dos interesses das classes trabalhadoras Para, nessa perspectiva, colaborar na transformação social Então, aqui, eu escrevi bem grande aqui Freire A ideia é que o trabalhador social, o assistente social, ele acaba tendo um papel muito educativo Nessa perspectiva de trabalho social E não na perspectiva de um serviço social de correção de desvios Já que ele passa também a educar Então, por exemplo, digamos que numa situação corriqueira de atuação do assistente social A pessoa está numa situação de pobreza O assistente social tem que aprovar, talvez, um auxílio Alguma coisa assim Aí tem que vincular aquele auxílio a uma ação educativa Um reenquadramento profissional Alguma coisa assim De ressocialização, se for um ex-presidiário, por exemplo Então, aí há a oportunidade da entrada da ação educativa E, por isso, a ideia da teoria freiriana Já que a teoria freiriana, baseada também no diálogo Fala muito dessa questão do aprendizado a partir da vivência da pessoa Então, se aquele sujeito se reconhece como sendo Tendo sido explorado Que, apesar de ele ser responsável pela situação dele Ele não é o único responsável Tem todo um contexto de sociedade que contribui Para aquilo ali, daquela situação dele Então, a tendência dele é ter uma perspectiva diferente Na hora de procurar um trabalho Ou ver o que vai aprender Ou se comportar Ou no que se engajar Aí, se vê aqui, Chile As pesquisas, na época Que o Faleiros começou a pesquisar No início dos anos 1970 Antes do golpe de 73 Com o Pinochet Falam da pesquisa Na Universidade Católica de Valparaíso No Chile Dinâmica de alianças com as forças de transformação Projeto popular em construção De construção de uma sociedade socialista Que era justamente o que estava em ascensão Naquele momento no Chile No final Finais dos anos 60 Até A eleição do Allende E o golpe sobre ele Justamente Porque havia uma tendência Digamos assim Na América Latina Alguns países da América Latina De uma guinada Mais à esquerda Com influência ou não Da União Soviética Não sei Aí, eu não sei Aí, os historiadores de direita e esquerda Que se debatam aí Se houve influência soviética ou não É provável que haja Que houvesse Se tinha influência americana Devia ter influência soviética Na época da Guerra Freia Faz sentido Mas não sei Havia, no caso Despecificamente aqui Do Chile Uma atuação popular Muito forte A obra de Falheiro De 1972 Com um grupo de trabalhadores sociais Chilenos Da Escola de Valparaíso Então, justamente De onde ele Formula Essas bases teóricas Que depois Ao reformular No início Da década de 1980 É que a Alba Maria Ela analisa O que é que ele Desenvolveu mais Ou que ele Passou a se preocupar menos Via de regra A ideia é que Por um lado Se passou a se preocupar mais Com a parte metodológica Ou científica Da atuação do profissional Como pesquisador E A A transformação A parte da transformação Via atuação política Passa a ser Assim Não deixa de ter importância Mas passa a ser vista Muito como Uma Uma forma de longo prazo De atuação política Então vai se deixando Cada vez mais De um Do discurso Revolucionário Que é uma coisa Que eu defendo também Eu defendo muito mais O discurso De longo prazo Com a transformação Lenta Do que O revolucionário Mas Tem uma galera aí Hoje em dia De esquerda Mais radical Que acredita ainda Em processo revolucionário Mas cada um Usa Aquilo que se acha Mais confortável Para acreditar Indicando o diálogo Como instrumento básico Novamente Influência do Freire No Chile Só para vocês saberem O Paulo Freire Quando ele foi Exilado No começo da ditadura No Brasil Em 1964 Ele ficou Um bom tempo No Chile Então Aí a influência Dele lá também Consolidado Consolidando A concepção De método Como expressão De uma orientação Teórica Em função Da realidade Normalmente É influência Freiriana Também Então Se você tem Um processo De Apreensão Da realidade A partir Da realidade Vivida Para a construção Teórica E a ação Política Então é muito Dessa base Freiriana Que tem Certa influência Também Do Gramsci Infelizmente Eu não tenho Tanta leitura Do Gramsci Como gostaria Mas a obra dele É muito grande Ficou muito tempo Ocioso Na prisão Acabou escrevendo Muito Faleiros Defende a ideia Do conhecimento E ação Como momentos Desenvolvidos Conjuntamente Pelo profissional E pelo povo Dentro da concepção Do homem Dominado Dominado Do homem Dominado Como agente Ativo E participativo Em todos os momentos Do processo Metodológico Da ação profissional Bom Então De certo modo Ele está defendendo Que A atuação Profissional Do pesquisador Venha também De maneira orgânica De dentro Da comunidade Com essa pessoa Se tornando Uma expressão Não só De atuação Político Teológica Mas também De pesquisa E produção De conhecimento O trabalho Social De transformação Exige A constante Reflexão Teórica No engajamento Com A prática Da transformação Prática Da transformação É Essa prática Implica A reflexão Teórica Estratégica É um termo Composto Reflexão Teórica Estratégica Para situar-se Em relações De poder E contra poder Novamente Aqui a influência Do Foucault Que a gente falou No último vídeo Então Uma reflexão Teórica Estratégica Seria justamente Quando você Reflete Sobre uma situação De maneira Conceitual Mais Já mirando Já avisando Um processo Prático Um processo De atuação Direta Seja no que for Aqui ele termina Ela Ela termina Em capítulos Em comunicação Profissional Seu papel Profissional Protagônico Protagonista Transformador Enquanto classe Fundamental Prática Profissional Voltada Para o interesse Da classe Dominada Então Bom Ela conclui Reafirmando A crença Geral Dela De que O trabalho Social Tem que se Transformar Para uma Atuação De transformação Mesmo De sociedade Nítida Influência Da proposta Metodológica Paulo Freire Está aqui Na conclusão Mas a gente Detecta isso Na leitura Se você Algum dia Entra em contato Com esse livro Para ler O que eu acho Difícil Porque apesar De ser uma Segunda edição É um livro Antigo 1986 E acho Que esse É o último Destaque Que eu dei Não É o penúltimo Faleiros Assuma uma Perspectiva Essencialmente Política Na sua Análise Privilegiando As questões Da luta De paz Da opção Político Ideológica Enquanto Boris Lima Tende a assumir Uma perspectiva Mais cientificista Enfatizando A questão Da prática Científica Desvinculada Da análise Do processo Político De uma Dada Informação De uma Dada Formação Social Num momento Histórico Específico Então Os dois Autores Que a Alma Maria Analisa Além do Gramsci Que é a Primeira Parte Que a Gente Viu No começo Da playlist Eles Se Separam Nessa Coisa De um Mais atuação Política E o outro Mais atuação Pesquisa Científica A análise Dessa Questão Da função Social E posição Do trabalho Social No processo De Constituição Da hegemonia Do proletariado Ocupa hoje Um espaço Central Na reflexão Reconceituadora No sentido De um esforço Coletivo De análise Dos trabalhadores Sociais Bom Aí realmente Eu vou ter que parar Por aqui Porque termina Com o último destaque Mas Uma grande Interrocação Eu coloquei aqui Do lado Justamente Porque Eu não tenho Um follow up Isso aqui Não é minha área De atuação Eu não posso dizer Se houve Se há Eu gostaria muito Que alguém Da área De serviço social Se pronunciasse Nos comentários Sobre isso Então vamos ficando Por aqui A gente termina Essa playlist Essa semana Talvez eu divida Em dois vídeos De dez minutos Em vez de ficar Um grande De vinte minutos Só para não cansar Vocês E aí a gente tem O final dessa playlist E para a semana A gente começa Alguma coisa nova Ou faz vídeos Individuais Depende do que eu tiver Em mãos Eu tenho já o livro Do Câmara Cascudo Para passar para vocês Mas como eu fiquei Com pena de fazer Marcações nele Eu vou ter que ir De De memória mesmo Sem marcações Sem destaques Então é isso Até o próximo vídeo Não se esqueça de Inscrever no canal Dar like no vídeo Comentar Partilhar Dar uma olhada Aqui nos meus cards Lembrando para você Que você pode Apoiar o canal Diretamente Através do Apoia-se É só clicar No primeiro link Na descrição E também Se quiser dar uma olhada No meu novo livro Sexe e Estabilidades Que está aí também No segundo link Na descrição E aqui no card Aqui no final Só para você lembrar Até o próximo vídeo E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma